A região é do Jonas Pinheiro 3, região de mato, uma região de grilo ali. Equipe da Força Tática CR1 estava realizando um patrulhamento pelo local quando avistaram este rapaz em uma região de mato ali, em uma atitude suspeita. Os policiais então fizeram uma abordagem ali no rapaz de antidade de confiança porque ele estava com volume na região do bolso dele. Então os policiais realizaram a abordagem e localizaram com ele, olha só, esta quantidade de substância análoga à cocaína e à pasta base de cocaína. Um pedaço grande, de acordo com as informações, ele estava manuseando este entorpecente ali. Possivelmente ele iria esconder a droga ali ou ele estava retirando para fazer alguma entrega. Fato é que a equipe da Força Tática realizou aí a prisão do suspeito com este entorpecente. Este pequeno, esta pequena barrinha aí, este pequeno pedaço de entorpecente, não se engane pelo tamanho não, porque só esta porção aí, só este pedaço, dá para fazer centenas de porções pequenas para a comercialização. É isso mesmo, os traficantes ou quem trabalha nesse ramo acaba fracionando aí pedrinhas pequenas para a comercialização e acaba produzindo aí centenas dessas porções aí. Além disso, foi localizado o dinheiro, cerca de 305 reais com o suspeito e também uma balança de precisão. Nós vamos conversar com um rapaz de 35 anos e olha só o que ele nos relata. Esse entorpecente aí, você estava manuseando ele para vender ali, estava fazendo a embalagem? Não, estava em minha casa, isso estava fora do meu quintal. Mas estava com droga fora do seu quintal? Estava fora do meu quintal, aí ele disse que era meu quintal, não, meu quintal está limpo para cá. Aí ele disse que é meu, não, é meu, não, aí essa é a rua, essa é a rua. Aí os que chegaram lá em casa e me batendo, me prendendo, que disseram que era meu, meu, não. Isso não é meu, não, eu sou uma pessoa que eu saio. Levanto 4 horas da manhã, pego o ônibus 4h45, chego ao meu trabalho, tenho que pegar dois ônibus para chegar ao meu serviço, 6h30. Trabalha com o quê? Trabalha com... É uma empresa, comecei a trabalhar de pedreiro. Antigualmente estava trabalhando no Boi Gril, no Parque das Águas, de limpeza. Aí saí de lá para... Agora você faz o quê? Agora eu estou trabalhando. O que você faz no seu serviço? Eu de pedreiro. De pedreiro. Sim. Arrumar uma janela, uma bota... Você tem antecedentes criminais? Hum? Já foi preso outras vezes? Eu já fui preso por uma briga. Por briga? Por briga. Com droga e você nunca foi preso? Não. Bom, para quem ele vai ter que se explicar mesmo, é para a justiça. O rapaz é venezuelano, não teve como fazer a checagem do antecedente criminal dele, mas ele acabou confessando para os policiais e até para a nossa equipe que ele se envolveu em uma briga e que essa briga teve até uma tentativa de homicídio. Pois é, agora ele está aqui no CISC do Verdão, pode responder pelo crime de tráfico de drogas. As imagens são de Marcos Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso. As imagens são de Marcos Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso.